Oi, amiga! Seja muito bem-vinda a mais um vídeo no canal. O vídeo de hoje é mais um Se Arrume Comigo. Vocês me pediram bastante e eu resolvi atender este pedido, até porque Se Arrume Comigo é um vídeo que eu adoro gravar, né? Porque a gente começa assim mais chatinha, mais bagunçada. E eu quero que esse vídeo sirva também de inspiração pra você, caso você esteja um dia assim mais pra baixo, desanimada. Pegue como inspiração pra você separar suas makes aí, sentar junto comigo a gente batendo papo e se cuidar, né? O poder da maquiagem é aquilo, não só as makes em si, mas o fato de você estar separando um tempinho pra se cuidar. Então eu espero que esse vídeo te ajude, tá? Esse é o objetivo dele. E o Se Arrume Comigo de hoje vai ser um Se Arrume Comigo bem patrícia, bem Barbie. Vou fazer ele todo nesse mood, tá bom? Então é isso, espero que você goste. Se você gosta de Se Arrume Comigo, me deixe saber através do seu like. E também se inscreva caso você esteja assistindo esse vídeo e não for inscrita, tá? Tô de olho em você, se inscreve aí porque a meta são 15k e eu tô contando com a sua ajuda, tá bom? Então bora lá pro vídeo. Então vamos lá, amiga. Um zoom, né? Nesta câmera, porque Se Arrume Comigo sem este zoom na minha face, não é o nosso Se Arrume Comigo. E vou só prender esse cabelo aqui. E a make de hoje, amiga, eu vou tentar fazer um reboco, bem reboco. Sabe aquele das antigas, que a gente já não faz mais, né? Não faz mais parte de mim. Hoje em dia, a maquiagem, quanto menos produto tiver e mais natural, mais make de bonita ela for, melhor eu me sinto, sabe? É a minha vibe hoje em dia. Mas eu estou com vontade de fazer um rebocão, sabe? Pele totalmente corrigida. Bem patrícia mesmo, sabe? Barbiezinha. Sem nenhuma imperfeição. Que no caso, temos várias aqui. Mas, só pra você entender um pouquinho a ideia do vídeo, tá? Então vamos começar preparando esta pele. Esta pele está brilhosa assim, não é oleosidade, tá bom? Porque como eu acabei de sair do banho, eu tomei um banho pelando. A amiga, ela saiu toda vermelha. Toda vermelha. Essa região aqui, ó, super vermelha. Falei, meu Deus do céu, o que eu fiz? Será que eu estou tendo reação a alguma coisa? Me assustou. Aí eu taquei um quilo, né, de hidratante, né? E aí absorveu bem, mas ela está com um brilho a mais. Eu gosto, né? Eu particularmente adoro, porque minha pele é seca. Então, todo brilho que venha é bem-vindo. E aí, estou passando aqui o primer que vocês já sabem, que é o meu prejoleto. Que é o Pore de Mari Maria. Que eu amo o disfarce óptico dele, amo a textura dele. E eu já passei o Cereja Shine, né, assim que eu saí do banho. Mas amiga, eu vou dar uma besuntada mais aqui, porque meus lábios estão bem secos. E eu vou usar esse daqui, ó, de Nina Secrets. Que eu comprei os três, né, e eu não uso. Eu nunca lembro de usar esse daqui. Porque, não sei, eu não acho tão hidratante. Não gosto da cor dele. Não amo, sabe? O gosto é muito ruim. Nossa, muito, muito ruim. E ó, olha que cor feia que fica, né? Não sei, mas... Bom, ele hidrata, né? Então, vou deixar ele bem hidratandinho. Já passei o primer e eu vou vir pra base. A base que eu vou usar vai ser Super Reboco. Vai ser a de boca rosa, né? Esse daqui é o tonzinho Francisca. Eu uso a 3 e também a 4, tá? A 4 quando eu estou um pouquinho mais bronzeada. E essa 3 aqui, no inverno, né, amiga? Que ela é um pouquinho mais clara. Mas os dois tons funcionam perfeitamente pro meu tom de pele, tá? Só dois pumps aqui, porque essa da base é o Reboco puro. Direto na esponjinha. E vou espalhar aqui. Começar do centro... Para as extremidades. Eu vou te falar, viu, amiga? Faz tempo que eu não passava essa base aqui. Pensa no Reboco. Essa base de Mari Maria. E isso que é essa 3 Francisca minha aqui, é a nova fórmula. Ou seja, ela é bem mais fluida do que a outra. É o meu tomzinho 4, né? 4, não lembro qual o nome. Mas ainda mais grossa a textura. Aquela eu não consigo usar de jeito nenhum. A amiga fica me incomodando durante o dia, sabe? Mas bom, pra deixar essa pele ainda mais pesada, né? Mais coberta. Vou fazer contorno em creme também. E o que eu uso, sempre usei, né, amiga? Essa base Velvet Skin de Mari Maria na cor canela. Porque eu acho que fica lindo o tonzinho de contorno dela. Eu vou fazendo por partes. Embora ela não manche com tanta facilidade, como, por exemplo, um corretivo, né? Corretivo seca mais rápido. Eu vou fazer por partes, assim. Primeiro aqui, esfumo. E assim por diante. Contorno feito. Faz tempo também que eu não fazia, amiga, creme. Vou vir pro corretivo. Eu vou tentar usar o da mesma linha, né? Esse daqui de Boca Rosa. Eu não sou fã. Não gosto da cobertura. Não gosto da cor. Eu peguei a primeira, um jasmini. Porque a dois já é, tipo, laranja. Então, muito confuso esses tons que a Boca Rosa fez pra esses corretivos. E eu não gosto que ele deixe meio que um peguento, sabe? Meio que colento. Mas, enfim. Olha, ele é muito branco. Você tá vendo? Mas o outro sem chance, amiga. Eu acho que eu tenho um vídeo completo aqui no canal, né? Testando esses produtos aqui. Tenho. Que eu comprei até luz de pele da Boca Rosa na época do lançamento. Que deu ruim, deu reação na minha pele. Mas, bom. Vou deixar ele descansandinho aqui. Pra ver se aumenta um pouco, né? A pigmentação dele. Enquanto eu preencho a sobrancelha. Aquele esqueminha que você já sabe. O meu produtinho predileto. GSD, né? Sombrinha mesmo, amiga. E vamos lá. E vamos lá. Não dá, amiga. Eu não consigo usar só ele. Você vê que ele deixa claro, né? Ele ilumina. Mas eu só consigo usar como essa função mesmo. De iluminar. Porque corrigir não tá corrigindo nada, não. Desculpa, amiga. Barulheira. Tá amulicada correndo no prédio. Faz parte, né? Algo que eu não consigo intervir. Mas eu vou aplicar um pouquinho desse de Mari Maria aqui. E aí, depois eu esfumo. Vou deixar ele agendinho aí. Só o tempo de eu delimitar esta sobrancelha, né? Que está gigante. E quanto menos forma, menos desenho ela tiver, né? Mais difícil é de preencher. E faz tempo que eu não faço ela. Amiga, deu bem ruim esse... Corretivo de boca rosinha. Eu tô há horas tentando arrumar, mas nem o de Mari Maria por cima adiantou. Se você consegue ver, você vai conseguir ver que tá aberto. Mas é a camada de baixo. É o da boca rosa. E eu vim com outro tentando tampar, mas quanto mais eu mexo, mais arranca. Você tá vendo? Sabia que tinha um motivo pra eu não usar esse corretivo. Deixa eu pegar um pozinho aqui. Da Playboy aqui. Que ele é clarinho. Do jeito que testa a olheira, amiga. Tá complicado, hein? Tá complicado. Juro pra você. E quanto mais eu bato a esponjinha... Mais feio fica. Aí meio que não tem muito o que fazer, né? Não tem, amiga. Sentar e chorar. Vou rezar pra essa hora aqui. Que eu colocar o pó. Ajudar ao invés de dar mais ruim ainda. E aí fiz um bakezinho, né? Bakingzinho. Pozinho de Bruna Tavares. O meu é a cor da Nana, amiga. Que é um dos mais clarinhos. E eu vou ouvir. Vou ouvir. Só espargando todo esse baking que eu fiz aqui. E já selando todo o restante do rosto. Deu certo, amiga. Acho que não ficou tão aparente aquela caca aqui, não. Agora vamos pro contorno, ó. Olha a diferença que o contorno em creme já faz, né? A pele já tem uma sombra ali, um bronzeado. Mesmo depois de selado. E eu vou te falar, que pele de boca. Tô me sentindo um boneco de cera. Mas, ó. Vamos pro contorno. Eu vou usar esta joia aqui. Que eu já enfiei o dedão ali agora, ó. Sujo de make. Mais esta joia aqui, que é o coconut de Fenty Beauty. Que é o contorno mais deuso que eu tenho nesta penteadera. Não, olha isso. Me disse, isso não é uma joia. Não tá de guardar no potinho. Olha que lindo. É muito, muito lindo. Muito lindo. Podia ter cheirinho, né? Não tem, mas... Ficaria um pouquinho mais feliz. Só realça esse que já está ali. E eu começo sempre aqui, ó. Sempre da extremidade. E vou trazendo o restinho do pincel pra cá. Pra não ficar pesado, sabe? Olha que coisa linda, né? Este contorno é a coisa mais linda. Acertei no tom. Amo como ele esfuma, como ele pigmenta. Ele é perfeito, perfeito. Sem mais. E agora vamos para o blush. Fui só um baking aqui no meio desse contorno, amiga. E a paletinha que eu vou usar... Carinha de metida, de boca rosa. Quanto tempo eu não uso essa paleta. Eu comprei ela há alguns anos, viu, amiga? Ela está intacta, olha. Intacta, intacta. Não sei porque eu não uso tanto ela. Não sei te dizer. Mas bora lá. Vou usar esse do meio aqui, que é o mais rosadinho. Com este de brilho, né? Obviamente. Tudo que brilha, titia quer. Vou tirar bem o excesso, porque eu não lembro como é a pigmentação dele. Se ele esfuma. E é. E ele mancha, tá? Era o que eu imaginava. Então, tirar bastante o excesso. E vou vir construindo. Não vou vir com ele de vez, não. Mas se prepara, amiga. Que nesse vídeo aqui vai ser chinelada mesmo, viu? Desculpa, meu. O barulho da furadeira. Apartamento. Você sabe como é. Hoje é sexta. Ainda estamos dentro do horário comercial. Vou deixar sem som. Mandar só uma musiquinha pra você. Música Ó, amiga. E eu fiz um gatinho aqui. Eu comecei fora do vídeo, porque eu não sabia se eu ia fazer só um gatinho branco. Ou se eu ia me inventar alguma outra coisa. Talvez eu puxe um outro vezinho aqui, pra ficar ainda mais diferente. Mas eu adorei. Ele só assim branco, com a entradinha. E o que eu usei foi o de Mari Mari Makeup, ó. É o Cat Eyes, né? Ele é líquido. Ó. É um pincelzinho, tá vendo? Não é caneta. Mas agora eu vou fazer desse lado aqui. E aí depois eu vejo se eu faço alguma outra coisa. Se eu deixo só ele branco. Mas eu gostei assim, ó. Só branco. Olha que lindo. Adorei. Tchau. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí, amiga, agora a gente precisa ir para os cílios postiços, né? Eu separei um bem pavão para usar. Ui, só que eu estava pensando em fazer um delinhado preto, né? Como eu fiz um branco fininho, se eu colocar esse daqui vai tampar. Porque ele é muito longo, ó. Você está vendo? Hashtag 819, tá? Da pop. E aí, então, acho que eu vou ficar com esse daqui, ó. De Macrylan, dessa linha Premium, o efeito 7D. Ele tem mais camadas. Você está vendo? Ele é mais felpudinho, só que ele não é tão longão igual aquele. Não sei, acho que esse daqui vai funcionar melhor. Então, vou aplicar aqui colinha de cílios, depois máscara de cílios e já volto com esses olhinhos prontos. Não, amiga. Olha que tudo essa make. E esses cílios é a coisa mais linda. Olha só como ele é todo descabeladinho, tá vendo? Amiga, aposte sempre em cílios que sejam assim. Não aqueles que são retos. Tipo, todos os fiozinhos do mesmo tamanho e todos iguaizinhos, assim. Porque esses que são descabeladinhos, fica a coisa mais linda, ó. Felpudinho, sabe? E eu amei. Amei, amei. Vamos passar iluminador nesta face. Eu separei aqui o Stella, de Mari Maria. E o Shine Dust, de Bruna Malheiros. Eu não sei qual usar, amiga. O Stella, ele é mais prateado, sabe? Eu não sei se eu sou tão fã. Acho que eu vou ir nesse daqui, de Bruna Malheiros. As tetanons, então, nem lembro como é. Mas bora lá. Nossa, vou abrir aí pra tudo quanto é canto, né? Deixa eu pegar aqui da tampa. E eu vou vir aos poucos, porque o iluminador é solto. Pode manchar, né? Olha. Gente, tá vendo, amiga? O importante é você separar produtos na penteadera pra você lembrar os produtos que você tem em casa. Porque, olha, tava parado essa beldade. Olha que coisa mais linda. Ele fica espelhado, sabe? Gente, vou deixar ele aqui pra usar todo dia, Mari. Eu queria agora um pincel bem tchutchuquinho, bem pequenininho. Vou tentar fazer um pontinho aqui. Assim, ó. Só aqui na pontinha do nariz mesmo. Eu vou fazer algo mais rosinha, né? Pra gente permanecer nesse mood. Aí só fiz um contorninho. Porque como minha blusa é muito rosa, amiga. Eu vou... Não vou deixar tão rosa assim, sabe? E o gloss que eu vou usar, essa coisa mais linda da vida de Fenty Beauty. O meu é o mini, mas tá tudo certo, né? Que é o Fancy. Coisa linda. Eu comprei aquele kitzinho que veio ele e o iluminador Diamond, se eu não me engano, sabe? E ele... Reflete de um nível. O cheiro é delicioso. A textura é deliciosa. Olha o brilho. Ele estoura, sabe? É o gloss mais lindo que eu tenho aqui. Sem dúvida. Bom, amiga. E aí? O gloss saiu o que? Eu... Peraí pra comer, né? Vou separar só essa parte aqui de cima pra eu fazer ela mais bonitinha depois. Eu tenho um helicóptero rondando sei lá o que aqui. Mas abstenho. E aí eu vou só separar essa mexinha e vou fazer uns cachos no todo aqui mesmo. Sem muito o que pensar. Eu duvido que vá assegurar porque meu cabelo tá bem solto. Não tá limpinho, limpinho, mas também não tá na textura ideal pra eu fazer babyliss, sabe? Então ele vai cair. Eu já sei disso. Mas bora lá. Tá bom? Tchau. 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 Você viu, amiga, como que eu faço a franja? Só... E solto. Que aí ela faz esse caimento pra fora, tá vendo? E aí o cabelo está aqui todo maisa. Ainda não vou mexer porque senão ele vai cair muito rápido. Vou lá escolher o look agora. E aí depois eu solto ele, tá? E aí a gente finaliza. Eu não posso esquecer de passar o gloss. E, amiga, eu achei que eu ia conseguir te mostrar, mas tá muito escuro aqui, né? Meu quarto. É que, ó, já tá escurecendo. E... Mas, bom, eu vou me vestir bem rosinha. Pera aí, deixa eu virar aqui. Eu quero usar a zorra que tá ali. Eu fuchei tudo que tava lá atrás pra frente pra eu achar um tricôzinho mais velhinho que eu tenho pra eu usar por baixo de uma blusa. Mas, enfim. Eu quero usar este tricô aqui lindíssimo, que é da Kalay. Amiga, se não me engano, ele tá disponível no site, hein? Se fosse você, eu correria lá e olhar. Ele é de manga bufante. Tem esse punho largo aqui, ó. Coisa linda. Os botões dourados. E eu queria usar com esta calça branca aqui. Eu usei ela com vocês num outro vlog onde eu gravei vídeo pro Wills. Ela é uma calça meio jogger, enfim. Mas eu queria composição branco e rosa, sabe? Não sei se vai ficar legal, mas, bom, vou provar aqui aí eu te mostro. Tá vendo? Um tênizinho branco. Ela é mais joggerzinha. Acho que vai ser isso, pra eu ficar bem quentinho, porque esse tricô esquenta muito, juro. Olha, amiga, eu vim te mostrar o look, então. Coloquei o nosso tricô manga bufante, lá da Kalay, pink. Olha que coisa mais linda. Punho, a manguinha. Ele tem uma gola média, você tá vendo? E fica linda, assim, por dentro de calça. Olha o que eu coloquei com essa minha calça. Ela tem esse modelinho mais jogger, só que ela é mais... Ai, amiga, eu esqueci o nome. Nossa, me deu um branco. Acabei de falar o nome desse modelinho, desse franzidinho aqui. Clochard, né? Se eu não me engano. Nossa, amiga, me deu um branco. Eu não sei se ficou too much o clochard com o babadinho daqui, ó. Com manga bufante, mas eu tô me sentindo bem. Ó, e aí coloquei o tênizinho de Renner, né? Estilo Air Force. E o look ficou bem assim, bem menininho. E aí, o que você achou? Aprovado? Ah, eu gostei, amiga. Tô achando bem, bem fofinho. Bem descoladinho. E bem rosa. A make com um delineado branco pra combinar. Dei uma soltada no baby, você viu? Só que, ó, os primeiros aqui já vão caindo. Nossa, eu tô me sentindo bem, assim. Gostei, ó. Dá pra dar uma jogada, assim, ficar mais cheio, mais volumoso. E aí, o que você achou? Aprovado? Gostou? Então, foi isso pro vídeo de hoje, amiga. O que você achou desse se arrume comigo? Espero que tenha te inspirado. Eu tava num dia chatinho e tava precisando me arrumar e eu adorei. Adorei a make. Mas sempre que eu não faço uma pele, assim, toda trabalhada. E, ó, bastante contorno, bastante blush. Ó o gloss grudando o cabelo. Sempre assim, né? E adorei o cabelo também, ó. Eu não soltei tudo porque, olha essa parte aqui do fundo, já tá quase toda caída. Mas vou deixar cair um pouquinho mais natural. Olha esse delineado. Amei, hein? E o look, o que você achou? Bom, vou me despedir por aqui. Espero que você tenha gostado desse nosso se arrume comigo. Se você gostou, eu vou te pedir pra você deixar um like caso você ainda não tenha deixado, amiga. Não vou sair desse vídeo sem deixar esse like pra ajudar essa plataforma a entregar esse vídeo pra mais pessoas, mais migas, chegar aí até esse canal e a gente bater logo 15 mil inscritos. Tá bom? Conto com essa sua inscrição. Então é isso. Espero que você tenha gostado e a gente se vê no próximo vídeo, tá? Um beijo. Cheio de carinha. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.